Não dá pra esquecer o que passou, mas dá pra superar Vida vai seguir, vai continuar Guarde sua saudade pra você Guarde sua saudade pra você Não dá pra esquecer o que passou, mas dá pra superar Vida vai seguir, vai continuar Guarde sua saudade pra você Guarde sua saudade pra você Escolha bem o meu substituto Que passeamos juntos E ele te ajude a me esquecer Eu sei que é difícil Mas acredito nisso Não me roube beijos Eu que sou ladrão da relação A confiança é uma mulher ingrada Gostosa pra caralho, safada Que pisa em seu coração Eu te vizinho, um grande amor depois do seu Você teve sua chance e me perdeu Agora procura alguém como eu Não existe, acho que você não me entendeu Roupas caras, casais gigantes Bota as cinco estrelas, uma vida excitante Algasmos longos, foto ignorante Poção não vale nada, mas sou interessante Não dá pra esquecer o que passou Mas dá pra superar Vida vai seguir, vai continuar Guarde sua saudade pra você Guarde sua saudade pra você Não dá pra esquecer o que passou Mas dá pra superar Vida vai seguir, vai continuar Guarde sua saudade pra você Guarde sua saudade pra você first Vida vai quotidiana Vida vai quase Gostosa Copa Boa Caralho Tchau Em